vou estar mostrando para vocês como arrumar um ventilador rapidinho não precisa mais é levar em técnica para estar arrumando serviço aqui você mesmo pode arrumar extravei ele com a chave de fenda já abri aqui eu vi que tá tudo sujo aí ó tá vendo ó o pó que tava aqui aqui essa parte aqui esse bracinho que tá aqui embaixo aqui ó ele tava quebrado aí eu peguei o alicate peguei um araminho põe ele apertei o araminho ali ó para vocês verem como que ficou aí ó agora aqui ó vou pegar né e vou ligar para fazer o teste lá tem o araminho já tá fazendo já o a parte de um que tava ali não sei se perdeu ou quebrou sei que pensa que é que tava ali que tá faltando o ventilador não tava virando aí que ele já tá virando aí que tô fazendo peguei a esponja de sapato já estou limpando o motor que tava cheio de pó aí eu já tô pegando limpei tudo limpadinho aqui eu tirei tudo o pó que tava aqui se você não tiver aí se essa escova você pode estar utilizando uma outras coisas aí um paninho ou uma escova de dente velho que você não usa pode tá fazendo esse serviço aqui ó para tá limpando o motor tá vendo isso aqui era tudo pó do ar que a gente respira aí depois que eu fizer esse serviço aqui ó vou tá pegando agora vou tá fazendo um teste para ver como é que tá ficando no meu serviço aqui já terminei de limpar agora vou pegar já vou mostrar para vocês como ficou aí ó limpinho tá aí ó caprichado o serviço pessoal esse ventilador aqui aí ele tá ele tá quebrado ele não tá girando os dois lados ele só fica fixo na posição só você liga ele ele fica na posição só virar e girando aí no pescoço dele não tá virando aí que eu que que eu vou fazer eu vou abrir aqui essa parte de trás e para mim ver aonde que tá tá com problema e depois eu vou estar mostrando para vocês o problema onde que é para você está aí também com um um ventilador desse aqui ou tá um outro quase igual com o mesmo problema então vou estar mostrando para vocês o qual que é a solução que a gente tem que fazer primeira etapa é tirar essa parte aqui de trás já que tá isso para nós ver o qual é o problema ó já tá arrumado o que que eu fiz essa parte aqui ó tava quebrado esse bracinho aqui ó que fica girando ele leva o ventilador para frente e para trás lá da esquerda direito aqui ó deve ter quebrado aqui um perdeu o pininho alguma coisa de vocês aí também é a mesma coisa eu passei esse arame aqui tá vendo esse arame aqui ó flexível aí eu apertei com alicate ali então ele fica girando tá vendo ele fica girando o arame que faz o o sargento ali eu vou ligar ele para vocês verem vou ligar aqui na tomada para vocês verem aqui ó ehhh eu já coloquei na tomada já tá funcionando ó e agora ele fica girando ó ó ele não tá fazendo esse serviço aqui ó ir girar dos dois lados Agora o que que eu vou fazer? Eu vou Olha lá Mostrar pra você vestir Olha o arame que tá fazendo O arame agora ele tá O sargento Se vocês tiverem um ventilador direito aqui É só vocês abrirem essa tampa aqui de trás Abrir essa tampa aqui E tá Tá fazendo esse serviço aqui Vocês não vão gastar nada Aí a sua família vai dar os parabéns pra você Aí que eu vou fazer agora Tirei ele da tomada E vou Já passei ele Já passei aqui Aquela escova de sapato Se você não tiver escova de sapato Aí você pode tá passando aí uma outra coisa Pra tá limpando aqui Pode tá passando uma outra coisa Pra tá limpando Vou tá mostrando pra você agora Vou tá mostrando pra você agora Como você vai colocar de novo Vai tampar aqui Pra você tampar É só você pegar de novo Essa parte aqui Encaixar aqui Tô fazendo errado Só pra você ver Aqui em cima Aqui não tem um buraco Então O que você tem que fazer Você tem que virar aqui Esse buraco ali Ó Aqui ó Então encaixa aqui Que você vai abrir com a chave de fenda Tá vendo? Ó o encaixinho Tem três encaixos Um baixo e dois em cima Você vai ter que pôr lá Aquela reta lá É só dar um empurrãozinho Olha lá Encaixou Dá um empurrãozinho Aí já encaixou Tá vendo? Encaixou Os três lados Agora aqui em cima Você vai pegar isso aqui Ó Que é o Botão de girar E é só apertar pra baixo Olha lá Travou também Ó Eu vou tá ligando agora na tomada De novo Pra tá fazendo teste Pra vocês virem Olha lá Já tá funcionando Aí Parabéns pra mim Parabéns pra vocês Se você for fazer também E você conseguir Ó Meus parabéns pra vocês Viu? Ó Aô Nelcidas Tá aí feito O serviço aí Rapidinho Deixa o seu like aí Deixa o seu comentário Pra tá fortalecendo O meu conteúdo aí Tá bom? Um abração Deus abençoe a todos Fique com Deus Até o próximo vídeo Consegui 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 rumo Consegui Consegui Olha só Vou pôr um negocinho aqui Pra você ver Tá girando Tá lá e pra cá É isso aí Consegui Eu vou pôr um negocinho aqui Eu vou pôr um negocinho aqui